Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o da Coleco. Oi pessoal, eu sou a Fefa. Oi pessoal, eu sou a Princesa E. E nós somos a turma do da Coleco. E hoje nós iremos mostrar 5 coisas estranhas no PKXD. Mas antes, faça parte da nossa turma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Então, vamos lá! Tudo começou num belo dia, belo dia não, numa bela noite, quando eu fui comer pizza na casa do da Coleco. Eu estava a caminho, super tranquila, quando de repente eu me deparei com essa cena. O da Coleco entrava e saia da casa dele pelas paredes. Eu fiquei aterrorizada. Depois dessa cena, eu fiquei aterrorizada e resolvi entrar na casa do da Coleco. Quando eu vi isso aqui, ó, eu até dei a volta porque eu precisava ver tudo direitinho. Não era o pet code, era o da Coleco. Gente, isso aqui estava muito estranho. Eu corri para dentro da casa para conversar com o da Coleco, para ver se ele sabia me dizer o que estava acontecendo. Terceira coisa estranha. Eu entrei na casa do da Coleco, muito assustada, quando de repente eu vi a Princesa E dentro do sofá. Ela tranquilamente olhando o celular dela. Eu fiquei muito assustada. Aí eu falei, Princesa E, por que você está dentro do sofá? Não estou dentro do sofá, é impressão sua. Depois disso, eu fiquei mais apavorada. Será que eu estava tendo alucinações? Será que eu estava tendo pesadelo? Decidi procurar o da Coleco. Depois de conversar com a Princesa E, eu saí correndo atrás do da Coleco. Da Coleco, da Coleco, cadê você? Quando eu entrei no quarto do da Coleco, ele estava assim. Eu dei um grito. E o da Coleco acordou. O que está acontecendo? Da Coleco, você está flutuando. Não estou não, estou na minha cama. Ai, eu acho que eu preciso de um médico. Vem cá, da Coleco, você está flutuando. A Princesa E estava dentro do sofá. Vem que eu vou te mostrar. Vê, tá bom, vamos lá. Da Coleco, eu vou te mostrar a Princesa E dentro do sofá. Vem. Ela está sentada no ar. Eu te falei, da Coleco. Coisas estranhas estão acontecendo. Mas como? Gente, eu estou normal. Vocês estão sonhando. Contei tudo para o da Coleco. Ele ficou espantado. E não soube me dizer o que estava acontecendo. Já era dia. E o que resolvemos? Que contrataríamos um detetive. Ou será que vocês sabem me dizer o que aconteceu? Será que vocês sabem a resposta para essas... Cinco Coisas Estranhas no VKXD? Se vocês souberem, deixe nos comentários. Estaremos trazendo a resposta no próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.